Oi, titias! Oi, titias! Tudo bem? Tudo bem? Beijo! 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 Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira. Acabei de levar a Alice na escola. 1h20min, eu ainda não almocei. A minha cozinha tá um caos, né? Hoje foi dia de cozinhar feijão. Tô aqui fritando uma batatinha frita pra mim, que eu adoro. Fiz aqui uma carninha, né? Com cebola e pimentão. Uma carninha picadinha. A minha batatinha tá aqui fritando. Ali foi a comida da Alice que ela não comeu. E tá essa zona aqui, né? Enquanto a batatinha vai fritando, eu vou guardar essa louça que tá ali, que tá seca. Tenho que separar os feijões. Tô lavando roupa. Os brinquedos da Alice tá tudo espalhado. Hoje é dia de limpar os quartos. Está o maior sol aqui. Maior sol. A claridade. Meu varal tá cheio de roupa. Daqui a pouco já tá seco. Tá tudo seco daqui a pouquinho. Eu tô só esperando. Eu terminar aqui, né? Aqui dentro. Vou almoçar pra depois eu recolher aquela roupa. Que eu tenho que começar a limpar lá em cima. Porque tá faltando só os dois quartos ali em cima. O banheiro aqui embaixo. No final de semana, meu marido limpou pra minha sala. Lavou o banheiro. Limpou lá fora. Enfim. Então, tem bastante coisinha limpa já. Só tá faltando mesmo os quartos. E a cozinha aqui sempre eu tô limpando, né? Não tem jeito. É o lugar da casa que mais suja. Bom, é isso. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui por enquanto. Tá quase frita a minha batatinha. Enquanto isso eu vou terminando de organizar essa bagunça aqui. Já terminei a cozinha. Já lavei a louça ali. Tá ali no cantinho, né? Eu vou deixar secando sozinha. Depois eu guardo. O chão eu vou deixar pra limpar mais tarde. Já recolhi a roupa do varal. Tá ali no cantinho. Dei um pausa aqui na minha música. Que eu não faço nada sem música. Tô aqui no último volume. Ainda mais que eu tô super irritada. Então, eu preciso extravasar um pouco, sabe? Ah, já... Nossa, tô com muita raiva. Acabou de me ligar do pediatra aqui agora. Cancelando minha consulta. Porque meu convênio... O médico não vai mais atender. Putz. Gente, é horrível esse convênio do Bradesco. Meu Deus do céu. Não tem profissional. Não tem. E eles ainda estão descadastrando o que já tem. O pouco que tem, eles estão descadastrando. Eu não imaginava que esse convênio era tão ruim. Eu não imaginava. Eu sempre tive o Amil e eu nunca tive problema. Agora eu tô com esse problema aí. De novo eu tô mudando de pediatra. Tive que mudar. E aí agora eu não sei. Não sei onde que eu vou levar ali. E se é injusto agora que eu tô precisando da guia, né? De encaminhamento pra começar a fono. Eu não consigo. Eu não consigo. Gente, é muito revoltante. Enfim, eu não vou nem falar que eu tô quase chorando de raiva. Eu vou limpar minha casa que eu ganho mais. Que já é uma terapia. Eu vou separar as coisas aqui. Tá tudo aqui no chão. Ô meu Deus. Esse negócio aqui, ele é um pouquinho complicado. Eu não gosto desse negócio de pendurar porque é de pressão. Tá vendo? Eu tenho que apertar. Eu não gosto. Meu marido colocou esse daqui, mas eu... Eu prefiro assim, sabe? De pendurar. Eu acho melhor do que essa de pressão. Ah, enfim, gente. Eu tô muito irritada pra gravar agora. Daqui a pouquinho eu volto. Como sempre, tudo bagunçado. A Alice parece um furacão. Eu sempre peço pra ela sentar nessa cadeirinha enquanto eu arrumo o cabelinho dela antes de ir pra escola. Aí ela tava aqui tocando piano. Troquei a roupa de cama hoje, né? Então preciso colocar aqui, ó. Lens sol. Mas primeiro eu vou dar uma limpada. Vou tirar o pó de tudo. Olha a bagunça que tá ali. Nossa, tá tudo bagunçado. Eu vou começar, como sempre, pelo quarto da Alice. Que é o quarto que eu mais gosto de limpar. E vamos lá, né? Vamos lá que eu já tô super atrasada. Enquanto eu vou limpando aqui o quarto, eu vou narrando pra vocês, tá? Me desculpem que eu tava um pouquinho irritada hoje à tarde. Aconteceu algumas coisinhas erradas aqui hoje, mudanças de planos. E eu acabei ficando super irritada. Nem sempre eu tô uma boa companhia pra gravar. Então, por isso que nem todos os dias eu tava gravando. Mas tudo bem. Essa história do pediatra me deixou um pouquinho irritada. E também a mudança de planos no DETRAN. Que eu tô tirando a carteira de habilitação, pra quem não sabe. E eu tive que mudar o dia e o horário. E isso acabou me deixando um pouco irritada também. Mas tudo bem. Tem dias que a gente tá bem. Tem dias que a gente não tá. Aqui é realidade. É vida real. Maternidade, vida real. Mostrando que eu sou de carne e osso. Fico irritada como qualquer outra pessoa. Nem sempre eu tô calma, como eu demonstro nos vídeos. E hoje é aquele dia que tudo tá dando errado. Eu vou passar essa cera aqui pra testar. É Brie. Não sei se é Brie, se é Brai que fala. Enfim. É uma cera líquida em color, né? Ela é... Ela é pra vários tipos de piso. O meu marido, ele usa de uma forma que eu acho que é errada. Ele coloca na água e aplica no chão. Eu acho que se é pra usar, tem que aplicar direto no piso. Eu tava dando uma lida aqui no rótulo. Não diz nada pra diluir em água. Então eu vou... Eu vou colocar no piso puro. Eu vou fazer um teste. Vocês vendo de longe, eu acho que vocês devem reparar que ele já tem um certo brilho. Eu vou passar só por insistência do meu marido, que ele acha que faz toda a diferença. Eu... A minha, assim, briga, digamos assim. A minha diferença com ele é que eu digo... Eu digo sempre pra ele. Se passa cera, não pode ter tapete. Então, o tapete da Alice tem antiderrapante. Então eu acho que não tem problema. Agora, o tapete que não tem antiderrapante, eu acho o maior perigo pra criança. Porque a criança corre pra lá e pra cá. Com o piso encerado, aí é que a criança vai cair. Então eu vou aplicar com a ajuda do pano mesmo. Não vou usar o sequito. Eu nem lembro mais como é que usa pano, pra vocês terem uma ideia. Assim, claro que eu tô brincando. Porque eu só uso o sequito pra tudo. Eu não uso mais pano. Eu coloco dessa forma. Tem gente que coloca ao contrário, né? Eu só coloco assim. E aí eu passo dessa forma aqui. Sempre passei assim. Tem gente que coloca ao contrário. Né? Tem gente que coloca de assim. Certo? Que na verdade eu acho que é o certo. Né? Mas enfim. Todos chegam no mesmo lugar. Todos fazem a mesma coisa. Certo? Então vamos lá. Vou deixar assim, dessa forma diferente. Vou aplicar no piso. E vamos ver se vai dar diferença. Eu já conto pra vocês. Eu sou um pouquinho teimosa. Eu sou um pouquinho cabeça dura. Mas... Eu sei dar o braço a torcer de vez em quando. Então eu vou passar a cera pra fazer um teste. Vamos ver se vai ficar bom. Lembrando que eu já limpei o piso com casa e perfume. Como vocês viram. Limpei com o sequito, né? Varrer. Limpei com o sequito. Isso daqui. E agora eu vou passar a cera. Bom, gente. Sinceramente, não sendo teimosa, eu não tô notando muita diferença aparentemente, não. Tá do mesmo jeito. Ele só tá escorregando um pouquinho mais. A única diferença que eu notei foi essa. Porque brilho tá do mesmo jeito. Esse piso, graças a Deus, ele é fácil de limpar. Né? Mas eu não tô notando muita, muita diferença, não. Né? Vocês tão vendo o reflexo. Então dá a impressão que tá brilhando. Né? É até gostoso de ver. Dá a impressão que minha casa tá toda brilhando. Mas não é assim. É o reflexo. Tá terminando de secar. Né? Eu vou deixar secar mais um pouquinho. Porque aí depois eu vou tirar o pó ali do... Do armarizinho dela. Vou dar uma arrumadinha, né? Colocar as coisas no lugar. E finalizar o quarto dela. Porque o meu aqui tá bem bagunçado. Bom, é isso. Depois eu conto pra vocês. Se eu notei realmente a diferença. O quarto dela já tá em ordem. Já guardei a bagunça ali. Já tirei todo o pó. Já coloquei as coisas no lugar. Arrumei a caminha dela, né? Troquei a roupa de cama. Voltei com esse tapete aqui. Porque a Alice, ela tá aprendendo na escola o nomezinho dela. As letrinhas, né? As letrinhas do nome. E esse tapete, ele ajuda bastante. Eu não gosto muito dele. Porque eu acho que não tem nada a ver com o quarto. Que é rosa. Né? Eu gosto desses tons de rosa, clarinho e tal. E ele é muito colorido. Mas a Alice adora esse tapete. Então eu coloquei até pra dar uma revezada. Então ela gosta de brincar aqui com as letrinhas. Ela fica falando, né? Ele é super... Ele é ótimo, assim, pra ela. Então eu coloquei mais por causa dela. Não porque eu gosto, né? E... Enfim. Já tá limpinho. Não tô gostando do chão, tá, gente? Tá escorregando demais. Não sei, não. Se me der a louca, eu ainda vou tirar essa cera daqui. Né? Vamos ver. Vamos ver. Eu tô sentindo que ele tá escorregando demais. Eu tô andando, eu tô escorregando. Descalça, imagine. Mas é isso aí, gente. Agora eu vou limpar o meu quarto. Acabei. O quartinho já tá arrumadinho, limpinho, cheirosinho. Passei cera aqui também, mas definitivamente, olha, escorregando muito. Não gostei. Com certeza eu não vou usar de novo. Com certeza eu não vou. Bom, minha cama tá um pouquinho amassada, porque esse edredom eu coloquei hoje. Ele tava guardado, né? Depois eu vou espirrar aquele renovador de lençol pra dar um cheirinho gostoso na cama. E ufa, 15 pra 5. Já tá na hora de tomar meu lanchinho pra daqui a pouco ir buscar a Alice. Eu vou comer alguma coisa. Vou descer com algumas baguncinhas aqui. E pronto. Depois eu vou buscar a minha dona onça. A Alice fica fazendo o rodízio dos brinquedos, né? Ela mesma escolhe o que é pra ficar aqui embaixo, o que é pra ficar lá em cima. Agora ela tá aqui brincando com as Barbies. Né, filha? Quanta Barbie! Ela pediu. Pediu pra descer com elas, agora tá aqui brincando. Ela pega, ela abraça. Essa roupa que vocês estão vendo que ela tá agora é um bórezinho. Nossa, é de antes de um ano. E ainda serve. Ainda serve. Enquanto tá servindo, eu tô usando. Não é, assim, uma roupa muito boa pra idade dela, mas pra dormir tá bom. Porque pelo menos a barriga não fica de fora na hora que ela tá dormindo. Olha o que ela tá fazendo. Ela tá dando beijo, filha! Ah, que linda! Um abraço e um beijo. Ai, a Alice é muito carinhosa. Ela chega lá na escolinha, ela já corre pra abraçar as amiguinhas. Tá bom, tchau. Ela foi embora? Linda! Então, aí essa roupinha aqui, quem escolheu foi a Alice. Eu ia colocar outra, mas ela não, mamãe. A roupa do sapo. A roupa do sapo. Quis porque quis colocar a roupa do sapo. Então, tá aqui, né? Tá aqui de roupinha de sapo. Você tá cantando? Fala oi pras titias. Oi, titias! Que isso! Oi, churau! Oi, pessoal! Oi, churau! A gente já vai embora. Dá tchau pras titias e fala que amanhã a gente tá de volta. Até amanhã, pessoal! Até amanhã, pessoal! Olha aqui pras titias. Olha aqui pra câmera. Até amanhã, pessoal! Até amanhã, pessoal! Obrigada por assistirem! Não tá afim de falar agora. Tá um pouquinho cansada, tá com sono. Amanhã a gente tá de volta. Tchau, pessoal! Um beijo e até amanhã!